Manu, tem bastante opção aí, o negócio é sair andando mesmo, perguntando de banca em banca ali, o que que tá compensando, né? A gente já mostrou aqui a goiaba, o abacate, que são frutas da época, tem também o gilosinho que tá bacana. Agora, quem vai dar mais dicas pra gente, é um especialista em economia aqui, o Danilo Orcida. Danilo, bom dia pra você, queria que você explicasse pra gente, vai ter que fazer a feira ali, qual que é o primeiro passo pra eu não me enrolar nas contas, pra não gastar mais do que o necessário. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia, bom dia ao pessoal de casa. O primeiro passo é fazer uma lista, pois, como diz o ditado, quem barco que não sabe pra onde navega, qualquer direção serve. Veja, se a pessoa chega sem um planejamento prévio, sem uma listinha prévia, certamente ela corre o risco de comprar itens desnecessários ou comprar por impulso, né? Então, pra evitar um gasto excessivo, um gasto desnecessário, o ideal é, antes de tudo, fazer uma listinha, ter ali o listamento das necessidades do que realmente será necessário para o mês. Até porque a gente tá falando de frutas, verduras, são alimentos que perdem rápido, né? Esse planejamento, ele é o mesmo pra uma família grande do que ele pra duas pessoas? Tem essa diferença na hora de planejar? Exato, pra evitar o desperdício, justamente quando falamos de itens que são itens perecíveis, né? Que tem um prazo muito curto de preservação. Então, fazer uma lista, uma grande dica, pesquisar, a velha e grande dica que comporta qualquer ambiente, né? Seja no supermercado, seja na feira, pesquisar na feira. Ao andar na feira, nós percebemos diferenciação de preços para os mesmos itens. Os fornecedores nem sempre são os mesmos. E os custos de cada feirante, muitas vezes, é diferente. Então, na própria feira, você consegue encontrar uma variação de preços e a pesquisa é sempre bem-vinda. A gente sempre fala ali dos produtos da época, mas eu não sei qual que é o produto da época. Pesquisa, inclusive, no Google ali, dá um Google, né? Pesquisa ali com o oferente, dá pra saber. É importante também, né? Exato. Normalmente, os produtos de época são produtos mais baratos. Quando possível, fazer a substituição. Esse é o caminho. As frutas da estação, normalmente, pela grande oferta, né? Em razão da produção, ela tende a ter um preço menor do que em outros momentos. Nos períodos de safra, também. Nos períodos de safra, esses produtos tendem a ter um menor preço. E, certamente, a substituição, ela é bem-vinda como uma forma de economia. Suponhamos, com a disparada do preço da maçã, por que não, naquele mês, trocar pelo mamão, trocar pela laranja ou por um outro item da mesma natureza, da mesma qualidade nutricional, e que ali pode representar uma economia no final do mês e ainda sobrar um dinheiro pra comer o pastel na feira. A gente mostrou na entrada anterior ali os pacotinhos, né? Aqueles pacotinhos que eles montam ali com o valor mais acessível. Carne também, a gente costuma encontrar isso em supermercado. Aqui na própria feira tem também pacotinhos. Dá ali também essa opção? Olha, acredito que pra quem tem um consumo de baixa quantidade, em pequenas porções, talvez seja interessante, sim, em razão do próprio caráter perecível dos itens. Comprar uma necessidade, evitando desperdício, certamente é um caminho pra se economizar no final do mês. A xepa, ela é bacana também, né? De igual forma, finalzinho de feira, como são produtos perecíveis, da mesma forma que o consumidor enfrenta essa questão de ser um produto perecível, o feinante também, pra ele não é interessante ficar com esse produto, até porque há uma dificuldade de estoque, de estocamento. Então, de uma semana pra outra, certamente esse produto pode perecer. Então, há uma tendência também no finalzinho de feira, de redução de preços justamente pra poder se desfazer ali daquele estoque, daquele produto. Até porque o produto para o feirante é perecível. Tá certo, muito obrigada pelas informações, dicas valiosas, viu, Manu? E ó, não é vergonha nenhuma pechinchar. Veio a feira, bateu perna, pesquisou, dá aquela choradinha ali que o feirante é acessível, ele vai fazer um precinho bacana, porque a gente sabe, tá difícil pra todo mundo, né? A grana tá curta, tá tudo muito caro, então dá aquela choradinha ali que dá pra fazer a feira, dá pra comer bem ali em casa, alimentos saudáveis também, né? Ah, tem que chorar, Paty, tem que chorar. Eu sempre choro no desconto, homem que às vezes tem um pouquinho de vergonha de chorar no desconto, não pede pra mulher, e que ela vai chorar e vai conseguir economizar um pouquinho mais. Obrigada pelas informações, adorei as dicas. E aí fica a dica pra você, gente. E ó, é só você ter criatividade que dá pra aproveitar a mesma fruta, a verdura, pra fazer uma série de coisas.